Essas duas respinhas Essas duas respinhas Estão guardadas com joias Na conversa, as palavras, as ações Pensados na cabeça, sem memória Repetimos mesmo Sempre, sem tempo, sem história Nem tempo, sem história Essas duas, meus filhos Estão guardadas com joias Na conversa, as palavras, as ações Pensados na cabeça, sem memória Repetimos mesmo Nem tempo, sem história Nem tempo, sem história Nem tempo, sem história Nem tempo, sem história